Olá pessoal, eu sou o professor Jefferson e falo aqui do projeto Mundo Novo Paraíso e hoje nós vamos trabalhar com atividade pega-pega na linha. É uma atividade muito simples e que demanda do aluno, do estudante, um esforço, um empenho muito grande. Então é preciso fazer certinho. E o que é essa atividade? Vai começar com o pegador, ele vai correr sempre na linha. E aqueles que vão ser pegos também. Então vamos todo mundo participar que vai ser uma atividade muito legal. Mundo Novo Paraíso Obrigado pela atenção de todos. Até mais. Tchau! Tchau!